Nossa, nossa Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego Delícia Delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego Ai, ai Se eu te pego Starship Voluntas fly In death And touch the sky Let's do this One last time I can't stop We're higher than the sky Starship Voluntas fly In death And touch the sky Can't stop Cause we're so high Let's do this One more time Starship Voluntas fly In death And touch the sky Let's do this One last time I can't stop We're higher than the sky Starship Transcrição e Legendas Pedro Negri